Oi, meu nome é Raquel, eu sou CEO da Externa, Boutique de Internacionalização e esse vídeo é para você que quer entender um pouquinho mais como tudo isso começou. Como começou esse movimento de internacionalização, como é que era no passado e como é que é hoje em dia e o que isso pode significar para sua empresa. Antigamente os países eles tinham uma economia fechada. Cada país tinha que se provar melhor que o outro. As economias elas tinham que ser eficientes. Nós tínhamos que produzir absolutamente tudo que a gente consumia no nosso país. O que era interessante era que as empresas fossem exportadoras, que elas conseguissem vender para os outros países o máximo possível, se mantendo forte no mercado nacional. Os governos eles tinham medo, eles falavam nossa quando as empresas vinham de fora para o nosso país, era que nosso país está sendo comprado. Cuidado, lá vem os chineses, lá vem os americanos, eles estão comprando as nossas indústrias. E isso tinha um papel sobre a estratégia nacional, naquela agenda desenvolvimentista que a gente tinha antigamente. Depois, houve um processo de amadurecimento, no sentido de que não era preciso mais que nós fôssemos autossuficientes em absolutamente todos os aspectos da economia. Era mais importante que a gente fosse especializado e bom naquilo que a gente realmente pode ser. E que a gente comprasse dos outros países aquilo que pode complementar o nosso desenvolvimento nacional. E aí, a ideologia do liberalismo começou a ganhar forma, no sentido de especialização mesmo das economias. Então, os países começaram a se abrir justamente para poder comprar de fora aquilo que a gente não era competitivo aqui e ganhar escalas naquilo que a gente realmente poderia vender lá fora. E aí, o Brasil teve um boom na área agrícola, por exemplo. Claro que já era completamente tradicional, mas as commodities, elas conseguiram acessar e ganhar mais mercados. E aí, depois veio a própria indústria de alimentos, que também conquistou várias partes do mundo com essa economia de base exportadora. Com a nossa abertura comercial, houve um movimento global no sentido de que fossem criados acordos comerciais bilaterais e multilaterais em outras partes do mundo. Foi aí que surgiu o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia. Então, o que foi que aconteceu? Viu-se que os países tinham mais a ganhar suas economias sozinhas. E aí, junto com esses acordos multilaterais, foram criadas várias políticas de atração de investimento. Quando anteriormente era preciso, por exemplo, ter um sócio local para abrir uma empresa, ou seja, se você queria abrir uma empresa no Canadá, você precisa ter um sócio local canadense, essas barreiras caíram para que empresas de outros países pudessem abrir suas filiais diretamente, sem precisar de um sócio local. Então, essa mudança, ela foi feita no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde é possível um brasileiro hoje ter uma empresa própria nesses países. Isso facilitou muito com que empresários pudessem pensar na expansão internacional dos seus negócios. Também foram criadas novas categorias de vistos para investidores, para empreendedores, para empreendedores na área de tecnologia, para que eles pudessem se mudar para outros países e começarem os novos negócios. Então, nesse sentido, ampliou muito as possibilidades para empresas brasileiras entrarem em novos mercados. Isso foi extremamente significativo. Sem esquecer, claro, do avanço da internet, que te permite hoje estar em qualquer parte do mundo com sites em outras línguas e acessar clientes do mundo inteiro. Então, a internet, na verdade, nivelou a visibilidade de todas as empresas do mundo e permitiu com que você faça negócios e seja visto nos mercados que você tenha interesse em entrar. Ou seja, internacionalizar vai te manter vivo. Está na hora de você abrir as suas fronteiras e investir em novos mercados. Porque, na realidade, é melhor você ampliar a sua barreira de entrada fora do Brasil e estar próximo do seu concorrente, porque ele vai ter que te vencer lá fora antes dele pensar a entrar aqui dentro. Então, pensa nisso um pouco. Como é que você pode estar presente em vários países e vender para várias partes do mundo, conquistar novos clientes e ainda ter uma outra barreira de entrada que vai além das nossas fronteiras continentais. Então, na Externa, a gente te ajuda a fazer essa transição de empresa exportadora para empresa internacionalizada. E a gente cria uma estratégia para que você possa fazer esse processo de transição de forma mais racional e efetiva e ter sucesso global. Vamos tomar um café? Te vejo no mundo!